Rei, rei, abrimos, tomamos tribet, vou partir daquele mesmo princípio que eu mostrei na minha primeira mão Tenho que forbetar essa situação, principalmente por tomar um tribet de UTG aqui que representa muita força Então eu quero que ele continue na mão, eu não quero perder essa oportunidade, eu não quero deixar com que ele fold E aí ele vai ficar ultra curto, eu dei check, óbvio que ele vai dar win muitas vezes Caso ele não dê win, a gente tem meio pote pra trás só no stack dele, então é muito simples, eu mesmo dar win no turn Pedimos pra bater 2, ele ganhou as 2, tem eyes, mais um cooler, eyes e 3 suited Aqui a gente tá em posição, então volta na aula passada, você bete 1 terço aqui em posição Tomamos call, abriu uma carta que nos dá equidade e nos dá força pra gente continuar betando e já fazer um bet mais polarizado Acabou que a gente tomou a volta, a gente não tem odds diretas aqui pra pagar, tá? A gente precisa de 31% e a gente tem aí 20, 2, 25 talvez Mas a gente tem implied odds, tá? Se a gente paga e acerta o flush, provavelmente a gente consegue Estaquear ele e ganhar um bom valor, então é o que a gente fez, não bateu e a gente acabou foldando Rei-rei de novo, como perdemos com o Rei-rei, hein galera? Betamos 1 terço, tomamos um raise, só call, vamos deixar ele blefar aí, não tem porquê dar outra Óbvio que ele pode ter 7-7, 8-8, 8-7, dama 8, dama 7 Mas caso ele tenha alguma mão aleatória, a gente vai acompanhar E o Rei-rei não tem como a gente foldar De novo, se a gente for vendo a hierarquia do nosso range, o Rei-rei tá muito no topo pra gente foldar, tá galera? Não tem como a gente foldar Rei-rei Agora um vala-vala ali, a gente já começaria a foldar aqui no turn, tá? Bateu o eyes, facilitou o nosso fold E nunca saberemos o que ele tem E nunca saberemos o que ele tem